Estamos na rua do desembargador Antônio de Paula, veja só, a prefeitura fez o trabalho de asfalto aqui ó, jogou o lixo dela no local que é calçada, era pra ser calçada, e simplesmente abandonaram a situação, olha só, eles aqui são piches, é asfalto, essa é a situação, imagina só, se o poder público não faz, como exigir a população que faça alguma coisa, essa é a situação, aqui no Boqueirão, na rua do desembargador Antônio de Paula, totalmente abandonado, olha só quanto asfalto jogado fora pela prefeitura, isso aqui na rua do desembargador Antônio de Paula, olha só, e mais abandono por lá de cá, então nós estamos mostrando hoje, a partir de hoje, uma série de vídeos, durante essa semana, aqui dessa rua, vou fazer uma visita a uma pessoa conhecida aqui, e encontrei a rua nessa situação, então é simplesmente um absurdo que isso tenha acontecido, a prefeitura totalmente abandona as calçadas de Curitiba. Veja só a situação, mas não se esqueça, curte o meu canal aqui, dá seu like, e não se esqueça, o seu like, e faça o comentário do meu vídeo. Estamos chegando no final de mais um vídeo, um abraço, e até a próxima.